Galera, esporte total. No Atlético a situação não anda nada fácil. Além de capengar no campeonato e figurar na zona do rebaixamento, o time tem a pior defesa do Brasileirão e a segunda mais vazada entre as duas séries, A e B, sofrendo 19 gols contra 22 da Campinense da Paraíba. Vítimas e culpados não faltam, mas prestem atenção no quarto gol do Grêmio. Antônio Carlos, Rodolfo e Márcio Azevedo. Três jogadores marcando um e o menino Manuel sozinho na fogueira. Como diria o professor Rubens Minelli, lugar de zagueiro é na área. Então, Antônio Carlos e Rodolfo, vocês são os Tiriças da semana e não merecem nada além disso. Ei, Tiriça! Tiriça!